Tem que ter respeito, igual a gente tem aqui na escola. A gente fala com o outro para ele poder ajudar o próximo. Respeito, compreensão, responsabilidade. Valores ensinados pelas Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, as CIPAVs. Respeito, solidariedade, humildade, são valores importantes de responsabilidade, de comprometimento, que é isso que eles precisam para realmente ser um cidadão completo. As CIPAVs já estão atuando em quase todas as 2.550 escolas estaduais, dando ao aluno muito mais que conhecimento. Ela vai absorvendo desde pequeno a questão de caráter, a questão de integridade, a questão de honestidade, a questão de esperança. Entre tantas atividades, até meditação para o autocontrole e o bom senso. Os estudantes, eles se relacionam melhor porque eles estão mais tranquilos, mais em paz. O exercício da solidariedade é fundamental. Nos torna as pessoas melhores, alunos melhores, cidadãos melhores. Estimulando a cultura da paz, as CIPAVs constroem um futuro melhor. Nós não queremos crianças com boas. A gente quer criança que pensa, cidadão que pensa, cidadão que faz. Quando eu tenho meu filho, eu quero que ele tenha respeito pelos outros. E assim como ele vai ter respeito, os outros vão ter respeito com ele e ele vai passando direção a direção. Isso aí que eu quero.